É nele e é o homem do rec Touze eu tenho que ir Um pouco Galera que tá mais pra trás Não passei pra frente Não passei pra frente A galera que tá atrás Ninguém vai morder não, família Ninguém vai morder não O bagulho é batalha de rir Não esquece É uma cena, né, pai? Já tem 20, né, Zinho? Já acabou pra fila geral, certo? Eu tô com a fila geral Deixa ela passar Eu olho na minha Tá terrível Vem, 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 vem Não adianta falar, eu já disse É detetar os prateiros Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O dia nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai parar Vem, vem, vem É diferente quando eu tô no beat Eu sou intimidante Eu sei que sou no meio Provo de Young Mas você é gigante Ae, parceiro Eu sempre que tô no caminho Tô chapadão com você Desde a época dos vinhos Ae, cuzão Eu tô pisando nesse palco Com pensamento alto Mas nunca subi no salto Por isso que eu deito nesse beat Sem salto Mas eu tô desfilando pique Lá na Fashion Week Na minha quebrada Tem vários favelados chiques Que mesmo sem dinheiro Eles nunca deram chinique Cê sabe que sendo honra a favela Agora a cor do seu sangue Vai pra uma aquarela Por isso que hoje eu vou matar esse pela Já que é Fashion Week O seu corpo é minha nova passarela Então eu vou passar por cima desfilando Calma nesse beat, nego Que eu tô te matando Cena é intimidante Você é desgastante Ser um pouco revoltante De volta pro itinerante Então Cê sabe muito bem Cê toma punch Que vai descer no nível Igualzinho a babanche Mas só que esse cara Apanhou a instantâneo Cê lembrou do vinho Amassou igual uva O seu crânio O seu crânio Vão que vai avançar Aquele jeito então hein Cê começou pra que terminou Barulho pra vigação das rimas Do Billy Diferentemente Barulho pra vigação das rimas Do Young O que vai avançar O que vai avançar O Young O Young 1 a 0 certo Mas o Camulato tá perdido Tudo que vai o 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